Era o Sr. Playboy. Hugh Hefner partiu durante a madrugada para um paraíso cheio de belas mulheres e da Aquiris à beira da piscina. O fundador da revista masculina mais famosa do mundo morreu aos 91 anos na mansão Playboy em Beverly Hills. Hefner nasceu em Chicago em 1926. A vida dele mudou em 53, quando se despediu da revista Esquire por lhe ter sido recusado um aumento de 5 dólares. Fundou então a publicação que se tornou um ícone do século XX, muito mais que uma revista de mulheres nuas. Há até quem garanta que a lê só pelos artigos e pelas entrevistas.